Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo fez estudo, para minha filha acabar a mais Apareceu o homem, estendeu a vaga, para me ajudar Foi Jesus, Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e nova vida me deu Foi Jesus, Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e nova vida me deu O meu coração batia forte, com quem diz é o fim Pensei de estar perdido, não apareço a mim, que tem a pena de mim Mas quando estava chorando, ouvi alguém falando, dizer assim Não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e nova vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e nova vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu